Então, Anderson Creight, meu menino, falou que eu ia experimentar a montanha-rússia. Pra nós ver como é que funciona aqui esse trem, montanha-rússia. Não tem lugar de segurar não, né? Vou segurar aqui bem firme, senhora da badia. Ó, mas a ponta é quebrada lá! Não vai dar certo isso não, viu, coisinha? A ponta é quebrada lá, ó, o trem lá. Ô, machiste, pode parar aí, ó. Machiste. O trem, ó lá, ó, a ponta é quebrada lá, machiste. Ó, freia esse trem aí, machiste. Ó lá, o trem, ai, 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 tá quebrado lá, ó. Aí, ó, caiu o trem lá na frente, tá quebrado aí, machiste. Ai, ai, ai! Ai, 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 ai Acabou! Acabou, não acabou? Acabou, Nacho? Acabou não! Ai ai ai! Acabou não! Ai ai ai! Eu juro por Deus! De verdade, vocês me lavam nesse meu irmão! Não ai! Desce de mim! Uai! Cheguei por mim! Não! Chega, Chimaxe! Acabou! Tá tudo escuro lá na frente! Chega! Ola da badia lá está descendo o trem! Vamos! Vamos! Pra que que eu vou fazer isso? Tio, olha o trabalho aqui, ó. Parece cristalina, é cheio de cristal de dentro, ó. Olha, quase que bateu na minha cor. Tio, chegou. Tá saindo um fogo no rato e essas passarinhas aí, ó. Senhora da Vazir, onde é que eu cheguei mesmo? Nunca mais, e onde é São Cleito? Nunca mais você faz isso comigo, né? Experiência. Tudo na vida é experiência. Experimentei, ó. O tal Montanha-Rússia, Montanha-Rússia lá, diz que é assim do trem. Eu não quero ir, não, se no óculos é desse jeito, imagina de verdade. Tô fora, quer não. Dá um café aí, bebezinho.